Salve, salve rapaziada, Filmes Total Então mano, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, ativa as notificações e deixa o like, Filmesa Família Mano, infelizmente, aconteceu um caso aí com o Baco Exu do Blues, né mano Ele relatou que sofreu ra, né mano, no aeroporto, né Ele falou assim rapaz, eu dei uma postagem que eu vou colocar pra vocês verem aí, Filmesa Hoje uma pessoa foi abertamente ra comigo, no aeroporto Eu consegui responder da forma certa, mas me veio um lembrete que é sempre bom lembrar Independente da fama, independente do dinheiro, independente do respeito ou poder Basta não saberem qual seu rosto ou seu nome A todos em ascensão, se lembre disso A sua visão, é o que eu sempre falo, mano Eu sempre venho aqui no canal falar pra vocês Igual o mestre Kalej também fala direto Território inimigo, você pode ter milhões na conta, mano Mano, isso é louco, isso é realidade, mano Isso é até arrepia, você pode ter milhões na conta, você pode ter o que for Vai na Lusivitão agora Vai nessas lojas caras aí, ó Já vão olhar com você com o olhar torto Quem é de periferia também, de quebrada, né mano Né mano, os caras já vão olhar torto E esse cara tá entrando aqui dentro, o que ele vai fazer? Vou perseguir ele, vou seguir ele até onde Pra ver o que ele quer, onde ele vai, né mano Então, e o cara pode ter milhões Você não viu o que aconteceu lá com o buzeiro há um tempo atrás aí? Várias pessoas acontecem, né mano Os caras tem dinheiro Mas, tá ligado, né mano Não adianta, você pode ter dinheiro Você pode ter o que for, tio Tá ligado Se eles não souberem quem você é Ah, esse quem é esse aí? Pera aí Não sei o que é não Vamos lá, vamos perseguir ele Vamos ver onde ele tá Né mano Infelizmente, rapaz, ainda tem pessoas assim Eu postei um vídeo no meu canal aí De um PM aí, né tio Eu não quero nem falar muito sobre isso Porque casar revolta Desde xingando uma mulher e um menino, né mano Um menino E xingou um monte, rapaziada Xingou um monte Escolachou, mano E esse povo aí, mano Muita gente defende fogo nesses caras Eu também concordo com isso Mas eu acho que não é a solução, mano O partido tem que não defendia isso Não adianta você agredir Que agressão gera agressão, mano Agressão gera agressão Não adianta Não vai resolver nunca Agora se você for montar um partido político Ou se você for bater de frente com isso Né Pá, se organizando Vamos se organizar Back lives matter, né mano Vamos aí se organizar Vamos juntar um partido aí Que luta contra esses Chapados das ideias Aí sim, acontece a sua revolução Agora se você for Bater de frente com violência, mano Não vai servir nunca Desde que eu mudei mundo Nunca resolveu nada a violência E não vai resolver Não adianta Tem cara que fala Ah, Bruno Mas, mas é assim Tá bom, parceiro Eu entendo a sua raiva Eu entendo o seu Seu ódio Eu também não sei, né mano Como vai ser minha reação Nesse momento, né Que acontece Que nem vai acontecer Nesses casos recentes Também aí do Frentista lá, né mano Que sofreu Esse negócio aí Lá no No posto de gasolina, né Então não sei A reação do próximo, né Minha reação pode ser A mesma também De agredir o cara Socar um monte Eu entendo Só a revolta, mano Eu tô ligado E é isso Seja o que você fizer É dos nossos Mas é isso Inscreva-se no canal Ative as notificações Deixa o like Comenta aí O que você acha Sobre esse caso aí, né mano Do Baco Exu Do Blue aí Infelizmente Ainda tem gente que tem Tem esse preconceito, né mano E... Complicado, mano Mas não, vamos ficar triste, viu mano Vou deixar um recado aqui Pra você que tá sofrendo isso Não fica triste não, parceiro Porque se você mostrar Que tá triste, mano Os caras vão pisar Mais em cima de você Então mostra que você é forte Que você é o leão Entendeu? Você não vê Não sei se você já assistiu O filme da Selma Nem na Selma também Selma do Martin Luther King Você bota aí Biografia do Martin Luther King Você vai ver uma menininha Pequenininha Tá ligado? Que foi subir lá Não parece que Esqueci o nome do congresso lá Naquela época Foi o congresso seu mesmo Subiu no congresso lá E os Ah, ficou tudo xingando a menina Aí a menina foi pro ônibus Pegar o ônibus, né Aí o cara que tava lá no... Dirigindo o ônibus Falou assim Não faz isso não, menina Não chora não Porque isso vai ser uma... Um gatilho pra eles Continuar mais ainda Então mostra que você é forte Então é isso Forte abraço, rapaziada Se cuida Tamo junto